Um movimento que se diz colocar a favor das mulheres e que se propõe a acabar com as desigualdades entre os sexos parece benéfico, não? Mas isso não passa de mera propaganda. O feminismo é um movimento que esconde suas estratégias de perversão e subversão, a fim de impedir que seja identificado e combatido. Mas isso não impediu que Ana Caroline Campagnolo, autora do livro Feminismo, Perversão e Subversão, identificasse essas estratégias e descobrisse qual é a verdadeira face do movimento feminista. Olá pessoal, finalmente eu vim trazer a resenha do livro Feminismo, Perversão e Subversão, que foi escrito pela Ana Caroline Campagnolo. Esse livro foi publicado pela Vide Editorial, que fez e faz um trabalho muito bom. E o prefácio desse livro foi escrito pelo Bernardo Kister, um prefácio também muito interessante e engraçado, inclusive. E eu tive a oportunidade de conhecer a Ana em um evento que ela fez na universidade em que eu estudo. E ela fez uma excelente explanação sobre o movimento feminista, abordando a principal ideia desta obra que ela escreveu recentemente. E vejam agora um recado que a Ana deixou para nós, para vocês inscritos aqui do canal. Olá pessoal, eu sou aqui hoje com a Ana Caroline Campagnolo. Nós acabamos de ter uma palestra com ela aqui na universidade em que eu estudo. E ela é autora do livro Feminismo, Subversão e Perversão. Perversão e Perversão, não tem problema, a ordem dos fatores eu não tenho. Livro que eu vou resenhar aqui no canal. Isso aí pessoal, foi muito legal encontrar a Beatriz aqui no meu evento. Até porque eu já sigo o canal dela há muito tempo, já fiz propaganda do canal da Bea lá no meu canal. Como vocês sabem, antes de virar deputada e tudo isso, eu era youtuber também e estou planejando voltar. E agora eu vou tentar copiar o teu trabalho, ficar mais curtinho, mais legal e com mais frequência. E muito obrigada a vocês que estão aqui assistindo a resenha do meu livro no canal da Bea. Eu sou muito fã dela, agradeço de coração a você que está assistindo e também a ela pela honra de me dar um espacinho aqui nesse canal. Mil beijos! Então aqui, neste livro, ela vai definir, dar um conceito do que é o feminismo a partir de uma análise que ela faz das raízes históricas e ideológicas deste movimento. Então ela vai lá desde o princípio onde nasceu este movimento feminista. Ela começa lá no proto-feminismo, que é o que vai influenciar com que o movimento feminista surge de fato. E vai analisar depois a primeira onda, a segunda onda e a terceira onda do movimento feminista. Ela vai trazer as principais autoras, as principais mulheres feministas que falaram sobre o feminismo. E feministas que são bem conhecidas por todos nós, como Betty Frieda e Simone de Beauvoir, por exemplo. E ela vai trazer diversas citações, inclusive dessas obras, dessas mulheres feministas. Então a Ana fez um profundo estudo sobre o movimento feminista, pegando diferentes obras dessas mulheres para analisar e compreender de fato o que foi. Além dessa explanação histórica do que é o movimento feminista e suas influências, quais as principais mulheres que influenciaram este movimento. Além disso, a autora vai fazer uma explanação das estratégias do movimento feminista. Como foi possível que este movimento, que se diz o movimento das mulheres, pôde de tal forma impregnar aqui no ocidente? De forma que nós vivemos em uma sociedade completamente feminista e muitas vezes sem se dar conta disto. Como este movimento feminista impregnou, como essas ideias deste movimento, como as pautas feministas impregnou na mente das mulheres. De forma que muitas mulheres são feministas sem saber. Então cada uma dessas estratégias, as principais estratégias utilizadas por essas mulheres feministas vão ser abordadas neste livro. Ademais, a autora vai colocar o privilégio de ser mulher em contraposição a tudo aquilo que as feministas vivem a dizer. Vivem murmurando que as mulheres são oprimidas, que nós vivemos em uma sociedade patriarcal, machista, que oprime as mulheres. A autora vai trazer uma abordagem diferente. Afinal, se nós concordamos que o feminismo é um movimento maléfico, um movimento ruim para as mulheres, então nós não podemos concordar com as premissas que o feminismo traz, como essa que nós vivemos em uma sociedade opressora. A Ana vai dizer que as mulheres são privilegiadas muito pelo contrário do que é dito pelas feministas. Desde o princípio da história da humanidade, as mulheres são as privilegiadas, pois não foram elas que foram obrigadas a irem às guerras. Então, através de uma colocação de diversos pontos como esse, fica evidente o privilégio de ser mulher. Como é bom ser mulher? A mulher não é o sexo desprevilegiado. Ela não é o sexo oprimido, pelo contrário. E também, uma outra questão que fica bastante evidente nas páginas deste livro, são os efeitos do feminismo na vida das mulheres. Então, fica evidente o que este movimento feminista trouxe para a vida de muitas mulheres que foram feministas. E, principalmente, aquelas que são as principais feministas, que escreveram obras sobre o feminismo, como Simone de Beauvoir e Brett Friedman, principalmente. Elas tiveram vidas que mostram quais são os reais benefícios que as mulheres têm com o feminismo. Qual é o objetivo do movimento feminista? A autora coloca Combater a religião cristã, atacar os padrões familiares, negligenciar a maternidade e o casamento, subverter os preceitos morais e estéticos, etc. Essa é a proposta do movimento feminista para as mulheres. E, para entender melhor sobre o objetivo deste movimento e as estratégias deste movimento, há cinco palavras-chave que são abordadas neste livro. E, através dela, se pode compreender também as cinco etapas deste movimento. Então, essas palavras aparecem em cada um dos capítulos. Cada um dos capítulos vai abordar uma dessas palavras que são Contestação, inserção, reprodução, subversão e aniquilação. Essas cinco palavras mostram o que é o movimento feminista. Seu objetivo, suas estratégias. Então, existe uma diferença entre aquilo que é o objetivo real e aquilo que é o objetivo público. As feministas mostram este objetivo, que é o objetivo público. É a propaganda. Mas elas velam, elas escondem aquilo que é o objetivo real, que é o que a Ana vai tratar no livro. Este objetivo público está sustentado sobre um pilar. Existem três pilares de propaganda feminista. Então, quando elas vão falar sobre o movimento feminista, o que elas dizem? As mulheres feministas falam que elas estão lutando pela igualdade entre os sexos, pela igualdade salarial. Elas estão se colocando em defesa dos direitos civis e estão combatendo a violência. Então, elas pegam preocupações reais e sérias como a saúde pública e também o direito das mulheres e usam isso para propagar a sua ideologia. Porque o movimento feminista nada mais é do que um movimento político e ideológico. Essa é a abordagem que a Ana traz no livro. Este é o conceito que ela vai dar. Mas por trás destes três pilares de propaganda feminista, existe um quarto que elas escondem. Porque se elas evidenciassem isso, muitas mulheres não seriam feministas. E aí está a explicação de por que este movimento se impregnou de tal forma. Este quarto pilar é a renúncia à moral e à religião cristã. Então, existe um ódio e uma aversão do movimento feminista ao cristianismo. Sobre isso, a autora vai tratar especificamente, de forma muito bem explanada, no quinto capítulo do livro. Este ódio do feminismo ao cristianismo. Isso é inegável. De fato, desde o princípio, existe uma divergência e uma inconciliação entre ambos, cristianismo e feminismo. Sobre isso, não é só em relação à submissão. Não é só a submissão que há uma rejeição por parte das feministas quanto ao cristianismo. Mas também, e talvez principalmente, a família e a maternidade. Por isso é que o feminismo está tão ligado ao esquerdismo, ao marxismo, ao socialismo. Porque o feminismo rejeita a família e compreende que é necessário que a instituição familiar, assim como também o direito romano e a filosofia grega, que são os pilares da civilização ocidental, estes três pilares precisam romper, precisam ser extinguidos para que a revolução feminista e, principalmente, a revolução sexual aconteça. Pois o feminismo e a revolução sexual, a libertação sexual, que é a libertinagem, estão intimamente ligadas. Então, para isso é necessário que a família se desestruture, se rompa. Além disso, é necessário uma subversão das identidades. É necessário acabar com a identidade feminina. Não existe mais mulher. Tanto que as feministas dizem que a mulher não é mulher. A mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher, não é mesmo? Então, o intuito também é este. Acabar com a identidade feminina, com a identidade da mulher. Por quê? Porque as feministas, elas não aceitam que há diferença entre os sexos feminino e masculino. Elas não aceitam que há diferenças entre homens e mulheres. Por isso, ao invés de aceitar essas diferenças que existem e são reais, entre homens e mulheres, elas querem enfrentar essas diferenças. Enfrentar. E sobre isso, sobre a aniquilação da identidade feminina, é uma própria feminista quem confirma. Você sabe que não existe mulher, que a mulher é um símbolo e, como todo símbolo, é unitário, é autoritário, é impositivo. Mas a gente usa esse símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e, a partir daí, avançar numa determinada agenda. Essa é a discussão do essencialismo estratégico. Nós sabemos que não existe mulher enquanto essência, mas a gente usa isso discursivamente e reforça isso para que a gente possa construir e avançar em alguns momentos. É falado que o movimento feminista é o movimento das mulheres. Elas usam este nome, usam esta ideia de movimento das mulheres para conquistar as mulheres. Mas o movimento feminista não é o movimento das mulheres, não. É o movimento de algumas pessoas, de algumas poucas pessoas mimadas. O feminismo não tem nada a ver com a mulher comum, tem a ver com a mulher frustrada e mimada, como mostra a história de tantas mulheres feministas. E como se evidencia na terceira onda do feminismo, há uma estratégia, há um meio que é utilizado por este movimento para se implantar, que é a ideologia de gênero, que se chama de teoria do gênero, mas que é uma ideologia, que pretende subverter as identidades, extinguir a diferença entre sexo, entre sexo masculino e feminino, entre homens e mulheres. Então, essa é uma das grandes e principais estratégias do movimento feminista. Um instrumento do movimento é a ideologia de gênero e também a linguagem. A subversão da linguagem é uma das principais estratégias. O feminismo é, ao mesmo tempo, uma experiência, um método e um fim. Então, existe um método e existe uma finalidade. Esta finalidade não é aquela que é explícita. Ela é aquela que está implícita, que não é revelada pelo movimento feminista. Como coloca a autora do livro, o que eu concordo plenamente é que o movimento feminista foi um mal desde o princípio. Não existe essa questão de que houve uma época que o feminismo era algo bom. Existe uma onda que era boa e existe uma onda que era ruim. Depois de um certo tempo, o movimento feminista passou a ser ruim. Não existe isso. Se nós tratarmos sobre este ponto de vista, se nós concordarmos com isso, nós vamos estar também concordando com um discurso feminista. Porque uma estratégia que elas fazem, que as feministas utilizam, é dizer que há uma subversão, há uma deturpação do movimento feminista. Então, quando a gente diz que o movimento feminista é isto, elas vão negar, dizendo que não é isto. Isso não é o movimento feminista. Nós lutamos sim pelas mulheres. Se você for dona de casa, casada e feliz há 50 anos, com 5 filhos e 12 netos, as feministas dirão que você não teve a oportunidade de escolha e que eram outros tempos. Você não tem experiência de vida, não representa as mulheres e não sabe o que as mulheres sofrem. Você não pode falar nada. E assim elas fazem com várias outras mulheres. Elas vivem falando, você não tem experiência de vida, não representa as mulheres e não sabe o que as mulheres sofrem. Você também não pode falar nada. Ou então, se você se coloca a favor do direito das mulheres, por exemplo, você então já é uma feminista. Então elas mudam o discurso dependendo da situação. Ele é um discurso que se modifica. Às vezes elas vão dizer que você não é uma feminista, que você não pode falar nada, então, mesmo sendo mulher. Ou então, se você concorda com certas premissas, então você já é uma feminista. Então, perante tudo isso, a autora do livro vai dizer que o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro e de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Este é o conceito que a Ana traz no livro do feminismo. E é isso, é deste conceito que ela quer convencer o leitor da obra. Afinal, o que é que as feministas propõem às mulheres? O que é que elas propõem? Porque as feministas se colocam contra tudo aquilo que é a tradição e as bases da civilização ocidental, principalmente no que concerne ao cristianismo. Então, elas negam a maternidade, elas negam a submissão, elas têm ódio a isso. Mas o que elas propõem no lugar? O que elas pretendem que seja substituído por isso? Nada mais é do que uma libertinagem, uma liberdade sexual que supostamente traz uma liberdade e elas oferecem à mulher uma autossuficiência, uma suposta independência. Mas essa independência só é para as feministas em relação ao homem, em relação ao marido. Mas é uma total dependência e sujeição ao Estado. Então, que independência é essa que as feministas propõem? Que liberdade é essa que torna a mulher escrava do Estado e escrava de si mesmo, das suas próprias paixões e desejos? Que liberdade e que suposta libertação é essa que as feministas propõem? Algo que a Ana colocou muito bem no final do livro é quando ela diz que A guerra entre os sexos acaba na cruz. Então, a nossa resposta está na Santa Cruz. Porque foi na Santa Cruz que mulheres e homens, sem distinção, foram libertados de fato para serem livres, para voarem com águias e não se rastejarem como serpentes. E ela acaba o livro dizendo Então, a conclusão que eu tirei com este livro e que já é uma conclusão evidente é que o feminismo nada mais é do que um movimento que resulta de uma falta de amor. Sim, uma falta de amor. É evidente pela vida dessas mulheres feministas que o que faltou na vida delas foi o amor. E é por isso que a solução para o feminismo está na Santa Cruz. Não está em criar um movimento antifeminista. Por isso que a Ana vai dizer no livro Então, o que a Ana pretendeu com este livro não foi substituir uma ideologia por outra. Não foi substituir o feminismo por um antifeminismo. Pelo contrário, é revelar a verdade e levar a mulher à verdade, que é a liberdade também. Então, ao meu ver, o livro que a Ana escreveu é um excelente livro sobre o feminismo e que revela muito bem a verdadeira face deste movimento feminista. Pegando as raízes históricas, indo lá nas fontes principais do feminismo, investigando o que as mulheres feministas pretendiam com este movimento e pretendem ainda, e também revelando as estratégias feministas de modo a explicitar aquilo que de fato é o movimento e não aquilo que eles mostram, não aquilo que é a propaganda do movimento. E, por fim, a autora trouxe uma resposta que acho que foi a ideal sobre tudo isso. De que a solução está em buscar e explicitar a verdade. De buscar e revelar a verdade, porque só na verdade há a verdadeira liberdade. Eu espero que você tenha gostado da resenha deste livro. Foi uma ótima experiência tê-lo lido e saber que uma mulher cristã escreveu este livro e que buscou, de fato, mostrar o que é o feminismo. Não deixem de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar o seu comentário aqui embaixo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até os próximos vídeos. Tchau! Salve Maria!